Eu não fui falando. Você pensou que era bonito, é? Ficar fofocando aí? Imaginete, saco. Mas posso falar? Ei, tô na casa. É de verdade, tá? Essa daí me surpreendeu positivamente. Eu sei. Já, já, tipo, eu não tinha dúvidas em relação a ela, mas... O que estão fazendo com ela também é a mesma coisa. Ela é da... Posso te falar? Ontem do...